Olá, meus irmãos, sou Sebastião Tavares, pastor da Primeira Igreja Batista de Campina Grande. Estou passando para lembrar a você que a consciência cristã está se aproximando. Dias 8 a 13 de fevereiro, nós estaremos reunidos para mais uma edição deste evento. Para nós é um evento de grande importância e valor, pois nele nós estamos abrindo a Palavra de Deus, estamos estudando a Palavra de Deus e estamos, portanto, expondo essa Palavra, compreendendo que ela é palavra de fé, palavra zelosa e proveitosa para a nossa edificação. Nós estamos convidando vocês para estarem ali com a gente. Estamos fazendo isto porque entendemos que ela edifica e ela capacita a Igreja de Cristo para ser e viver no mundo. Participe, faça sua inscrição.